Olá Tron, você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou testando para você como configurar suas contas de e-mail da Hostinger para enviar e receber e-mails pelo seu celular da Xiaomi Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais Então para a gente fazer essa configuração é relativamente simples A primeira coisa que você precisa fazer é estar com o seu celular na mão E aqui nós vamos ter que achar o aplicativo do Gmail que já vem nativo em todos os celulares que usam o sistema operacional Android Então no meu caso aqui tem uma pasta chamada Google com o aplicativo Gmail em cima Porém pode estar em outro lugar dependendo de como você configurou seu celular Então basta achar o aplicativo do Gmail Então clicar no aplicativo para entrar Após fazer isso então o Gmail vai abrir a conta que você está utilizando E para a gente adicionar uma nova conta que foi criada na nossa hospedagem Nós vamos acessar o ícone do nosso perfil no canto direito superior Vamos clicar em cima Aqui ele vai mostrar todas as contas que você tem adicionados no seu Gmail E para a gente adicionar uma nova conta que a gente utiliza dentro da nossa hospedagem Nós vamos clicar no botão adicionar outra conta Após fazer isso vamos estar na página de configurar e-mail E aqui ele vai ter diversas opções como Google, Outlook, Yahoo Porém no nosso caso nós vamos clicar na última opção escrito outra Então basta clicar Após fazer isso agora ele pede adicione seu endereço de e-mail E aqui nós vamos estar colocando a nossa conta de e-mail que a gente criou lá dentro da nossa hospedagem Então basta você digitar No meu caso a minha conta é contato.meusite.info Do seu lado você vai colocar a sua conta de e-mail E após fazer isso embaixo no canto esquerdo vai ter a opção configuração manual Então basta a gente clicar aqui E com isso ele vai perguntar que tipo de conta é essa Tem a opção de Pop 3 e de Map O processo é basicamente o mesmo para os dois Então nós vamos escolher a opção e-map que é a que eu recomendo você utilizar no seu celular Então vamos escolher a opção e-map E em seguida ele vai pedir a senha do nosso e-mail Então eu vou mostrar aqui a senha E basta você digitar a senha conforme você configurou dentro da sua hospedagem No meu caso a minha senha aqui é apenas de exemplo Então ADM2019 arroba E em seguida vamos clicar em próximo Com isso agora ele pede configurações do servidor de entrada Então aqui a gente vai configurar o servidor e-map da nossa hospedagem No caso aqui no nome de usuário e a senha nós vamos deixar o padrão O nome de usuário é a nossa conta de e-mail E a senha vai ser a senha do nosso e-mail E na opção de servidor agora nós vamos colocar o e-map da Rojler Por isso ele vai ter a opção do nosso domínio A gente simplesmente vai apagar tudo E vamos editar o seguinte valor exato E-map.hostinger.com.br E após fazer isso basta clicar no botão próximo Então já na página seguinte Após a gente configurar o servidor de entrada Agora a gente vai configurar o servidor de saída Então a primeira coisa na opção exigir login No começo a gente deixa ativo O nome de usuário e senha vai ser exatamente o mesmo O nome de usuário é o nosso e-mail E a senha vai ser a senha do nosso e-mail Que a gente configurou anteriormente Então agora no campo de servidor SMTP Nós vamos estar configurando o servidor SMTP da Rojler Então a gente simplesmente vai selecionar Apagar o nosso domínio E colocar o seguinte dado de smtp.hostinger.com.br Que nem a gente fez anteriormente E após colocar esse dado exato do servidor SMTP da Rojler Basta a gente clicar no botão próximo Então após fazer isso ele vai dar opções da conta Que é aqui algumas configurações que a gente pode realizar A frequência da sincronização Então cada tempo que o seu celular vai demorar Para sincronizar a sua conta com os seus e-mails da hospedagem No caso por padrão vem a cada 15 minutos Porém a gente pode alterar para nunca Então aqui você vai ter que sincronizar manualmente A cada 15 minutos A cada 30 minutos Ou de hora em hora Eu vou deixar a cada 15 minutos que vem o padrão E aqui você pode escolher a opção de receber notificação quando o e-mail chegar Então caso você não queira receber notificação Basta você desativar Sincronizar o e-mail para essa conta A gente vai deixar ativado E tem a opção de fazer o download dos anexos automaticamente Quando conectar o Wi-Fi Se você não quiser que os anexos sejam Feito download automaticamente Mas sim quando você clicar Você seleciona Porém eu vou deixar os 3 selecionados Como já vem o padrão Em seguida basta clicar no botão próximo Então em seguida nós vamos estar Sua conta está configurada E o e-mail está a caminho Então agora a gente simplesmente vai configurar o nome da conta E o nosso nome Aqui você O nome da conta é opcional Então você pode deixar o seu e-mail Não precisa alterar em nada E na opção seu nome Aqui você vai alterar para o nome que desejar Então no meu caso já vem o Fernando Então eu vou deixar Fernando Porém você pode colocar seu nome Algum outro nick Colocar o nome da sua empresa Como você preferir E vai ser esse nome que vai ser exibido Quando você enviar o e-mail para alguém Então após fazer isso Por fim basta clicar no botão próxima Então prontinho Após fazer isso Agora você já fez a configuração Do e-mail da hospedagem Então ele redirecionou novamente para o Gmail Nós pudemos clicar novamente No botão do menu Na direita superior do perfil E agora ele vai mostrar a nova conta Que você criou No caso então aqui do meu Contato Arroba Meusite.info Então a gente pode clicar em cima Para acessar essa conta Do nosso celular Então automaticamente Ele vai fazer a sincronização De todos os e-mails Que você tem Lá na sua hospedagem No caso não tem muito e-mail Então ele fez Rapidamente Porém caso você tenha Muitos e-mails Ele vai demorar para fazer Então basta aguardar Que todos os e-mails Serão sincronizados Corretamente Então é isso Nesse vídeo você aprendeu Como configurar as contas de e-mail Da sua hospedagem No seu celular Eu espero que eu tenha lhe ajudado Se você gostou Eu peço que deixe seu like No vídeo E se inscreve no canal Para estar apoiando Nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo E tchau E tchau